E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura falou sobre o plano para expandir o transporte ferroviário de passageiros e também sobre as locomotivas elétricas. Uma novidade para o setor. Nós vamos agora no mês de novembro trazer também uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos três anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Quando a gente está falando de tirar os caminhões das estradas e fazer com que essa produção, essa grande produção brasileira, que é a commodity brasileira, que tem grandes volumes e baixo valor agregado, a gente garante então uma redução muito grande da emissão de gases de efeito estufa. Nós lançamos um programa de frota verde para que nós possamos trocar nossas locomotivas, locomotivas elétricas. E aí tem sido uma tônica no mundo e o Brasil sai à frente também nessa agenda.